O Alerje Debate está de volta falando sobre o poder do sono na vida das pessoas. Dr. Jorge, a gente costuma ouvir, até no mercado de trabalho, que os executivos que trabalham muito, ficam satisfeitos, com poucas horas de sono, dormem 4, 3, 5 horas de sono apenas por noite e exaltam isso, como se fosse uma super qualidade, que é que não precisam de mais horas de sono. Mas hoje já existem pesquisas indicando uma relação, por exemplo, entre a baixa qualidade do sono ou as poucas horas de sono e indícios do mal de Alzheimer. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse aspecto para a gente. Em primeiro lugar, quero dizer que o sono, como outras condições fisiológicas do indivíduo, apetite, feite e outras coisas, depende de cada pessoa também. Tem aquelas pessoas que nós chamamos short sleepers, os americanos chamam short sleepers, outros long sleepers. Tem pessoas que, com um menor número de horas de sono, 5 horas, 4 horas, pouco, mas 5 horas, eles se recuperam perfeitamente e têm o dia seguinte sem nenhum sintoma da insônia. A insônia não é só não dormir, o dia seguinte é importantíssimo. A doutora Paula já disse aí, tem distúrbio de memória, da tensão, do raciocínio, cansaço, de vez em quando dorme durante o dia, tem sonolências durante o dia. Então, tem uma série de... Mas a exaustão é um momento sério na vida do insônia. Então, temos que ver se o sono dele é satisfatório para ele. Se ele é satisfatório, as funções vitais dele funcionam bem, e por isso a pós-sonografia monitora outros dados biológicos durante a pós-sonografia para saber como é que esse sono repercute nos elementos biológicos do indivíduo. Então, esse é o primeiro dado que eu queria chamar a atenção. Não é porque dorme pouco que ele vai ter problema de saúde. Se eu dormir pouco dele, depende biologicamente da estrutura dele, mas nós sabemos que tem o short sleep e os long sleep, os que necessitam pouco sono e muito sono. Primeira coisa. Depois, o que afeta muito, o que se suspeita, sobre o Alzheimer, a doença com que eu lido muito, todo mundo fala muito. Então, quando todo mundo fala muito e ninguém conhece quase nada, aí todas as teorias são válidas. Cada um tem um caso para contar. O sono sendo um elemento fundamental para a saúde psíquica e mental do indivíduo, é lógico que ela vai influenciar no envelhecimento do indivíduo também. O indivíduo envelhece de acordo com a saúde que tem. Se ele tem uma saúde de sono baixa, ele vai envelhecer mal também. Nós sabemos que os longevos são aqueles indivíduos de poucas doenças. Isso a gente sabe. A insônia é uma patologia, sim. Ela pode ser um sintoma de alguma doença, mas ainda pode ser a patologia em si. E aí eu queria chamar a atenção, porque você, Natália, mencionou antes que tem um roncador. Realmente, tem indivíduo que ronca parece uma máquina para aplicar sei lá o quê. Eu já vi avião, eu já ouvi, eu viajo muito de avião, o sujeito que acorda o avião inteiro. Tem que acordar o sujeito para o avião poder dormir. Então, realmente isso existe. Porque se esquece muito que as pessoas hoje vivem juntos, são casais, se casam, tem namorado, tem isso, dormem um ao lado do outro. E o sono de um pode depender do problema do outro, ou vice-versa. E nós sabemos que mulher tem, durante o sono, condições diferentes do homem. É muito comum a mulher de noite sentir frio e o homem sentir calor. Então, o homem põe o ar-condicionado no máximo, a mulher treme toda, põe toca, meia, luvas, tudo para dormir. Quer dizer, tem que chegar a um acordo. Qual é a temperatura? Se não chegar a um acordo, o que tem que fazer é cada um dormir num quarto. Porque eu me lembro muito bem, eu trabalhei muito tempo com todas as patologias mentais. Thomas Ross é um grande experto em sono lá nos Estados Unidos, até hoje. Ele falava isso. Se o casal tem problemas biológicos que impedem de eles encontrarem um meio termo nisso, o melhor é dormir. cada um separado. Ele dizia sempre, ir para a cama, a cama só serve para duas coisas, para dormir e para fazer sexo. Não tem outra. Se você vai ler na cama errado, se você for ver televisão na cama errado, se você for ver aqueles joguinhos de celular na cama errado, ler WhatsApp e responder, acordou de noite, vai responder WhatsApp, você vai acordar, vai acender todas as luzes dentro de você. Então, eu acho que é um aspecto que tem que ser abordado também a vida em casal, como é que é em relação ao sono. Eu, só para terminar aqui, eu digo para mim, a mulher sempre disse, as pessoas deitam e dormem. Eu, a vida inteira, dormi e deitei. Eu já venho para a cama dormindo. Não adianta falar comigo, porque eu não respondo, não sei mais nada, e aí ela me acorda. Mas eu estava de pé, mas eu estava dormindo, porque eu só vou para a cama, a hora que estou dormindo, qualquer outro assunto é antes de eu dormir. Então, é importante também já entrar nesse acordo, porque um dorme rápido e o outro não. Um ronca, o outro não ronca. Então, essas coisas, ou eu me sinto frio, o outro me sinto calor. Para a gente não ter dois indivíduos com sono prejudicado, né? Exatamente. E, doutora Paula, eu cheguei a citar aqui a questão do emagrecimento, né? Algumas pessoas, por exemplo, que estão tentando fazer o controle do sobrepeso, tentando resolver a questão também da obesidade, que é um problema, saúde pública hoje em dia, né? Essas pessoas têm uma dificuldade maior de alcançar esse objetivo se tiverem uma qualidade ruim de sono? Ah, com certeza. Existe uma via de mão dupla, né? Entre obesidade e distúrbios do sono. Você pode desenvolver uma obesidade a partir de um distúrbio do sono, o fato de você dormir mal, você vai desregular os hormônios relacionados à fome e à saciedade, que é a leptina e grelina, e aí, com isso, você acaba tendo mais vontade de comer, literalmente, porcarias e fast foods e etc. E aí, com isso, você acabar desenvolvendo a imobesidade, ou porque está com apneia, está com sono picotado, ou porque está privado de sono mesmo, ou plantonistas, né? Você vê muito, na época que eu dava plantão, eu observava muitos colegas e até equipe de enfermagem na madrugada, querendo pedir pizza, hambúrguer, ao invés de ter a opção de alimentos mais saudáveis, né? Então, você vê muito essa ânsia, né, por alimentos mais gordurosos quando a pessoa está privada de sono. E fora que, não dormindo bem, cadê a energia e disposição para fazer atividade física no dia seguinte? Cadê o humor equilibrado, né, para te fazer também buscar alimentos mais saudáveis? Então, existe muito essa questão, né? E aí, uma coisa interessante, a gente recebe muitos pacientes obesos que a gente diagnostica a apneia do sono. E aí, a gente sabe que também existe uma relação da apneia do sono com obesidade, porque a gordura também se acumula na região cervical aqui do pescoço e favorece, né, essa obstrução da respiração durante o sono. E aí, assim, a gente simplesmente fala, ah, não, você precisa perder peso para ver se melhora um pouco da sua apneia, mas aí o paciente fala, mas eu não tenho ânimo e disposição, eu acordo cansado, eu estou toda hora com sono desanimado. Vira um ciclo vicioso, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente tem que ver também por onde começar o tratamento. De repente, se eu começar tratando aquela apneia, ele vai dormir um pouco melhor, vai conseguir perder um pouco de peso e aí depois engatar naquela perda de peso e aí melhorar mais o problema. Então, às vezes, a gente precisa ajudar também o paciente, né? Não só ficar ali exigindo, criticando, não, tem que comer menos e tal. Então, entendendo um pouco o problema, a gente consegue ajudar melhor o paciente nesse sentido, né? Então, também é uma questão aí, né? Em endocrinologistas, nutricionistas, cardiologistas, se chega um paciente que está com essa dificuldade de perder peso, tem que abordar essas questões do sono também, né? Só acrescentando um ponto que eu achei interessante da pergunta anterior a respeito da doença de Alzheimer, o que é interessante, estudos mostraram que durante o sono a gente faz uma faxina de toxinas no nosso cérebro e aí a gente deixa de acumular essas toxinas e isso é muito importante para a saúde do nosso cérebro, ao passo que se você dorme mal, tem distúrbios do sono, você começa a acumular isso e a gente sabe que o mal de Alzheimer está muito relacionado justamente ao acúmulo de proteína beta-amiloide no nosso cérebro, isso vai danificando os neurônios ao longo do tempo. Então, claro, né? Somada aí a questão genética, questões ambientais, se a gente sabe que melhorando o sono a gente pode minimizar esses riscos, né? Já tem estudos aí fazendo essa associação, então realmente o sono é fundamental também na prevenção aí de doenças neurodegenerativas. E a doença de Parkinson, por exemplo, Parkinson tem quase que todos os distúrbios do sono, então paciente com Parkinson, distúrbios do sono também é primordial serem abordados. Só acrescentando, obrigada. Nada, a gente que agradece. Doutor Jorge, a Universidade de Chicago também tem uma pesquisa que mostra que homens jovens que dormem pouco, já estão apresentando níveis de testosterona abaixo, bem abaixo, do que seria esperado naquela faixa etária. Então, eu queria saber do senhor se uma boa noite de sono, a doutora Paula chegou a falar aqui sobre a fertilidade feminina, mas essa pesquisa está apontando que a fertilidade masculina também pode ser prejudicada com noites de sono ruins, né? Pode, pode ser prejudicada sim, porque toda a produção de hormônios, toda a produção metabólica, a recuperação, a faxina cerebral, que a doutora Paula mencionou aí, tudo é feito durante o sono, porque senão nós não dormiríamos, certo? Ficaríamos acordados. Por que dormir? Porque dormir é tão importante quanto ficar acordado, né? Então, sem o sono, você não repara nada em você direito, né? Então, há realmente, principalmente naqueles que ficam acordados, por necessidade de trabalho, por ter que levantar muito cedo para o trabalho é longe. Quer dizer, existem vários fatores que obrigam o indivíduo a dormir menos, não porque eles dormem menos. Como eu disse, aqueles que dormem menos e se sentem muito bem no dia seguinte, dormem menos por opção, você vai dentro, está lá, eu com quatro horas de sono, cinco horas de sono, estou ótimo. Então, está ótimo, muito bem, né? Ele está ótimo. Agora, a maior parte desses que foram submetidos ao estudo são pessoas que passaram a ter que dormir menos por necessidade e não porque eles são dormidores de poucas horas. Por isso, por outra razão, que independe da vontade deles. Aí, são indivíduos que adoecem mais facilmente. Aí, eu posso citar, às 40, eu vou citar, diabetes, ele pode mais facilmente dizer cadê o diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, aumenta o colesterol, né? São indivíduos mais sujeitos a derrames cerebrais, a infartos cardíacos, problemas renais, problemas hepáticos, a gordura foi mencionada aí porque o indivíduo, quando não dorme, a grelina e a leptina, que foi mencionada pela doutora Paula aí, a grelina é um hormônio que dá a sensação de fome. Então, quando ele não dorme, ele secreta mais grelina, tem mais fome. E, por outro lado, a leptina que controla o apetite, que dá a noção de saciedade, ela diminui. Para diminuir o que controla e aumenta o que aumenta, o indivíduo vai, levanta e quer comer coisa que dê a sensação de que ele está comendo. É açúcar, é doce, é tudo junk food, como se chama aí, né? Tudo que faz mal para a gente. Tudo que faz mal para a gente. Então, realmente, dormir pouco é realmente uma causa de polipatologias, é uma causa de envelhecimento precoce, de morte precoce, de envelhecimento com doenças, etc. Tudo em função de noites mal dormidas. E, doutora Paula, a gente costuma falar, né, que os adolescentes, por exemplo, precisam de mais horas de sono para se recuperar, gostam de dormir, às vezes, 10, 12 horas direto, têm dificuldade de acordar cedo para ir para a escola, quando estudam de manhã. Existe, realmente, essa variação da necessidade das horas de sono de acordo com as faixas etárias? E aí, também, nessa mesma pergunta, um questionamento a respeito, por exemplo, existem correntes que já sugerem, por exemplo, que o início das aulas para os adolescentes, por exemplo, no turno da manhã, não fosse tão cedo, às 7 da manhã, por exemplo, que fosse um pouco mais tarde, após às 8, 8 e meia, que a produtividade, né, deles seria maior em função disso. Ah, com certeza, né? Os adolescentes, fisiologicamente falando, eles têm uma necessidade de sono aí de 8 a 10 horas de sono por noite. E nessa fase da vida, existe também um atraso de fase do sono. Então, os adolescentes, naturalmente, fisiologicamente, eles são mais notívocos ou vespertinos, né, que a gente chama, ou seja, eles gostam de dormir tarde e acordar tarde. Então, é uma coisa da faixa etária, certo? Então, você tem essa questão do ritmo de sono mais atrasado, você tem a necessidade de mais horas. E aí, somado a isso tudo, você pode ter a genética da pessoa, então, também foi descoberto que geneticamente a gente pode ter determinado ritmo biológico de sono. Então, recentemente, até atendi um adolescente, um jovem, nessa situação em que ele geneticamente já era vespertino, chegou nessa fase da vida, ficou mais ainda, e aí, somado a isso, tem as questões de hábitos e comportamentos, que é o mais difícil, hoje em dia, você convencer o jovem, o adolescente de que está na hora de dormir, vamos desligar os eletrônicos, vamos sair do celular, e a pandemia deixou todo mundo no computador até tarde da noite, sem hora para dormir e acordar, porque os compromissos mudaram, então, aí já vem uma série de problemas relacionados ao distúrbio de ritmo de sono, que também é uma das patologias do sono, esse transtorno do ritmo, então, você acaba que pega um adolescente que, por exemplo, vai dormir duas, três horas da manhã, e aí, no dia seguinte, quer acordar duas horas da tarde, mas tem a escola lá, sete horas da manhã, então, esses jovens começam a ficar privados do sono, e aí, começa a compensar, né, dormiu super pouco, foi para a escola, lá na escola, dá-se um jeito, se sobrevive, né, vamos dizer assim, ou dorme durante a aula, ou dorme durante a aula, ah, depois eu pego a matéria com o colega, chega em casa, dorme a tarde inteira, e aí, à noite, não vai ter sono, foi computador, whatsapp, celular, e aí, isso vira um ciclo vicioso, atrasando cada vez mais o ritmo do sono, né, então, não é uma responsabilidade, uma ação, só das escolas, colocarem as aulas um pouco mais tarde, eu acho que é da sociedade como um todo, educadores, e as famílias conseguirem se adequar também, né, e a gente também como profissional ali orientando, né, então, geralmente, esses adolescentes chegam para mim com os pais, né, e os pais que marcaram a consulta, né, enfim, e aí, às vezes, é preciso eu colocar para ele, né, quais são os pontos, o que está errado, falar o que não deve fazer, porque, às vezes, não escuto os pais, né, então, é importante também, eu me coloco também, como educadora, como mãe, né, desses pacientes ali tentando ajudar para instruir, e aí, eu gosto muito de fazer os combinados, e nunca ser muito também radical, né, falar, não, você vai ter que desligar tudo 10 horas da noite, então, eu tento ir ali por etapas, me aproximando desse jovem, desse adolescente, para a gente conseguir dar o primeiro passo nesse processo de reequilibrar esse ciclo circadiano, aí, que está todo bagunçado, desequilibrado, adequar essa rotina, né, adequar, né, então, a gente tem que fazer um processo, não é em uma consulta que a gente vai resolver o problema do adolescente, que, às vezes, é bem complexo e multifatorial. Gente, a gente vai fazer mais um intervalo e volta para encerrar no terceiro bloco. É só um minutinho, não saia daí. E aí antes desses. Tchau,